Música Nada melhor do que guardar dentro do peito De outro jeito é pior Nada melhor do que sentar um sono sem ter medo Só ter piedade e dor Nada melhor do que chorar sozinho E ali chegar o meu rosto Não tem que estar disposto Faça o rir Nada melhor do que esquecer aquela melodia Que se sabia de cor Nada melhor do que sentir Não tem outra pele Cheira de sal e suor Nada melhor do que ganhar no tempo Que não apaga o bicho Que faz do fim o início De outro fim Nada melhor do que seguir em frente a toda a festa Mesmo se a festa acabou Nada melhor do que dar Nada melhor do que seguir em frente a toda a festa Que já não tem seus beijos Que já te espreza com o bicho Nada melhor do que o amor Que a gente enterra ao meio Que a gente enterra ao meio E dele nasce Uma flor Uma flor Que a gente enterra ao meio Que a gente enterra ao meio Obrigado.